Onei, eu queria primeiro te perguntar como você está vendo o momento do cooperativismo no Brasil e de que maneira as cooperativas têm impulsionado o agro no país? Bem, Marcelo, acho que todos que trabalham e que vivem com o agronegócio sabem a importância que o cooperativismo tem na economia, começando aqui pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará e parte do Brasil. O cooperativismo no Rio Grande do Sul foi pioneiro, um dos pioneiros aqui, se estendendo por grande parte do Brasil. Nós hoje temos uma missão muito grande que, além de fazer a parte econômica, é fazer a manutenção do produtor no campo, viabilizando o pequeno, o médio ou o grande, para que ele permaneça na atividade, em todas as atividades, tanto na produção vegetal como no animal, na produção de suínos, leite, aves e também nos commodities e na transformação. Então, o cooperativismo, nas cidades onde existe o cooperativismo, o índice de desenvolvimento humano, ele é muito superior a qualquer município ou cidade que não tenha o cooperativismo. Então, por si só, o cooperativismo representa um papel muito importante no desenvolvimento regional e estadual do nosso país também. E o mais importante é que, tanto o mercado financeiro, quanto o mercado industrial, enxergam, nesses últimos anos, o cooperativismo como um grande aliado, um grande parceiro para colocar seus produtos, suas tecnologias no campo. Porque nós, as cooperativas, temos uma estrutura departamental com área técnica muito qualificada, que está 365 dias no campo. Ele faz muitas atividades junto aos nossos produtores. E um dos exemplos são os eventos tecnológicos, inovação, a própria Expo Direto, assim como a Cotejal tem, a Copavel tem o show round. Então, o cooperativismo é de extrema importância para a manutenção do homem do campo, o desenvolvimento regional e a agregação de valor. Além de fazer a parte social também, que nós temos programas muito bons junto às comunidades na questão social também. Tejão, a bola está com você, meu amigo. Eu quero parabenizar muito o Ney Mânica, um líder cooperativista, e quero aproveitar que eu estou escrevendo um artigo dedicado aos jovens, aos líderes, líderes de novas cooperativas, Ney. Eu tenho visto andando pelo país gente querendo abrir cooperativas e eu sinto que uma parte deles fica meio desanimada. Eu queria ouvir de você, com a tua experiência, que é sensacional, parabéns, Cotrijal, parabéns por tudo que você tem feito ao longo da tua história, a obra que fala, a obra fala por um ser humano. Eu queria que você, qual é o conselho que você daria, Ney, para esse pessoal que eu encontro querendo iniciar, querendo realizar cooperativismo no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro? Qual é a experiência de um guerreiro que sabe fazer que você daria para esses nossos amigos do Brasil que querem abrir e construir as cooperativas que são tão necessárias, como você me acabou de dizer, onde tem uma boa cooperativa, o IDH é melhor e o Brasil precisa? Qual é a dica que você dá, Ney, por favor? Bem, Tijão, se nós olharmos aqui o módulo de propriedade dos produtores aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, são pequenas propriedades, então se implantou um sistema. Grande parte do Brasil nós temos grandes produtores, nós temos grandes produtores, então a implementação do cooperativismo ela pode ser somente com grandes, mas o ideal seria que tivesse a mescla dos produtores para dar um equilíbrio, tanto social como econômico. É uma questão cultural, é uma questão cultural, onde nós recebemos, via OCB aqui, há poucos dias, uma delegação de mais de 30 pessoas de cooperativas do Brasil visitando o modelo e realmente eles ficaram muito impressionados e nos pedindo, e a gente está disponível para subsidiar com algumas ações que se fez. Primeiro é reunir os produtores, mostrar o conceito do que é uma cooperativa, porque a cooperativa é do produtor, ele tem que se sentir o dono da cooperativa, ele tem que trabalhar com a sua cooperativa, a cooperativa tem buscado sempre o preço mais justo, os custos menores, e para isso ela precisa manter uma estrutura, porque você compartilhando e comercializando os seus produtos num volume maior, você consegue em determinado momento preços melhores, e assim é na aquisição de insumos. Então, eu acredito que a nível de Brasil é possível sim fazer grandes cooperativas, nós temos cooperativas do Paraná se instalando no Mato Grosso, em outros estados aí do Brasil, eu acredito que o cooperativo vai avançar, mas é uma questão bastante cultural, precisa ter uma organização como a OCB, que possa montar esses núcleos de produtores, trazer, visitar os cooperativos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mostrar os cases, São Paulo também tem boas cooperativas, para que o produtor entenda o processo, porque se o produtor não entender a finalidade de uma cooperativa, não tem razão de ser. Eu sempre digo, nós dirigentes, quando nós deixarmos de enxergar o produtor na frente, não tem razão de ter uma cooperativa. Então, esse é um trabalho, primeiro, de conscientização cultural, e depois de convencimento, para começar uma cooperativa com o número de produtores fundadores de uma cooperativa. Antônio? Mânica, nós, como falaste ao longo da primeira intervenção, nós tivemos algumas dificuldades aqui no estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, não só nós, a Argentina, os Estados Unidos, tem passado por algumas dificuldades climáticas. Por exemplo, agora nos Estados Unidos, nós estávamos olhando lá o crop progress deles, que é o progresso da safra americana, eles estão numa condição de safra pior, pior do que estavam na safra 2020, que até, dos últimos tempos, é a pior safra deles. A safra 24 começa pior do que a 2020, tanto para a soja quanto para a milho. E os Estados Unidos teve problema em 2020, teve problema em 2022, teve problema em 2023, assim como a Argentina também teve, o Rio Grande do Sul também teve, ou seja, passamos no globo aí há alguns anos bastante desafiadores. Só que os americanos, eles têm o seguro rural para segurar as pontas. É um seguro privado que funciona muito bem, tem o apoio do USDA, com certeza, mas ele tem um modelo de funcionamento privado, como é o nosso seguro rural, só que muito mais desenvolvido, muito mais organizado. E aqui no Brasil ainda nós estamos, eu não tenho dúvida que as asseguradoras têm feito progressos importantes na construção de novos produtos, mas aqui no Rio Grande do Sul mesmo elas assumiram, né? Porque, infelizmente, elas não estão assumindo o risco aqui. Agora, e aí, para onde é que corre o produtor, em caso de problema? Ele corre para o cooperativo. Como é que vocês estão se vendo aí com aquele produtor que teve problemas climáticos nesses últimos períodos? Porque também te faço a pergunta com o seguinte viés, Mânica. Eu estive em São Paulo na semana passada, eu fiquei impressionado. Como muitas pessoas, elas, por lerem as notícias, elas acham que aqui virou o deserto do Saara, elas acham que aqui é inóspito para a produção agrícola de tanto que nós temos os problemas. Então, às vezes, a gente, na hora de falar os problemas, muitas vezes, muitas lideranças, elas excedem o problema como se nós ainda estivéssemos falando com Brasília. e quem está financiando o agronegócio na Brasília é São Paulo, é a Faria Lima, é o mercado financeiro, é o mercado de capitais. Vocês mesmos têm uma história muito desenvolvida no mercado de capitais. E aí eu pergunto, Sinti, qual é a real situação do produtor cooperativado e da Cotrijal? É lógico que bem ele não está. Estaria bem se tivesse colhido bem e vendido bem. Agora, é um produtor que está quebrado, o pessoal tem que sumir daqui porque não dá para produzir aqui. Como é a sua visão sobre esses pontos? Antônio, você coloca um ponto muito importante. Em primeiro lugar, o gaúcho, ele por si só, ele é desbravador, ele é um guerreiro e nós não vamos sair da atividade de forma nenhuma. Segundo, esse momento, como é que está, vou falar da Cotrijal, do nosso produtor, nós tivemos com essas secas aí, falar do ano passado, do ano passado, os seguros, as grandes seguradoras e resseguradoras internacionais, nós asseguramos aí mais de 160 mil hectares de verão. E foi indenizado em torno de 250 milhões que o seguro indenizou. Em virtude das previsões, eu visitei, nós visitamos todas as grandes seguradoras, até porque nós temos uma central CSSA, eu quase sou presidente das cooperativas, para nós ressegurar novamente. Então, pelo risco do Rio Grande do Sul e parte do Brasil, as seguradoras desse ano vieram com um custo maior e uma cobertura menor. Então, já tem um seguro menor. Nesse último ano, somente 35 milhões foram indenizados, mesmo com a quebra de safra idêntica à do ano passado. O ano passado, na área da ação da Cotijal, a nossa média foi 39,2 sacos, a média. E esse ano foi 41,4. Então, praticamente, a média foi igual, mas o seguro deu uma cobertura menor. O que aconteceu? O produtor ficou com o passivo, junto à cooperativa, junto com as... Nós estivemos, como você falou, São Paulo, nós estivemos lá no Banco do Brasil, depois nós fomos à Brasília, no Ministro Favro, junto com as entidades, junto com a OCEF, levar uma reivindicação com o Rio Grande do Sul para dar um alongamento para esses produtores. e até agora não recebemos sinalização nenhuma. Então, o que nós vamos fazendo? E aí que vem a grande parceria com as instituições financeiras. Nós conseguimos já equacionar mais de 80% dos problemas junto com as instituições financeiras. Um exemplo, Itaú, Bradesco, outros bancos que estão investindo e apostando no agronegócio. Só que são financiamentos a curto prazo, a um ano. Então, nós vamos ter no ano que vem um passivo um pouquinho alto para o produtor. Então, nós vamos ter produtividade, colher bem. O que nós precisávamos é que o governo, e aí que entraria o governo federal, fizesse um financiamento para cinco anos para que os produtores do Rio Grande do Sul, junto às cooperativas, comércio e instituições, tivessem um alongamento para pagar essa dívida. Porque ele vem já de três safras. Então, nós estamos equacionando para o produtor poder ter tranquilidade de não sair do campo e plantar. Só que o ano que vem a gente sabe, precisamos ter boa safra, precisamos ter bom preço para ele cumprir esses compromissos. Então, não é que o produtor esteja quebrado. Ele não conseguiu ter renda suficiente para cumprir seus compromissos. Mas isso se equaciona. Dever não é o problema, o problema é não querer pagar. Então, nós temos que dar condições cooperativas, banco, governo para ele permanecer no campo. E é o que nós estamos fazendo. Infelizmente, já conseguimos bastante, quase que na sua totalidade, quais são nossos problemas. vamos lá. E aí, vamos lá. E aí,